O momento cultural de hoje destaca a música Potiguar. Temos samba com o compositor e cantor Debinha e o pop rock das bandas Seu Zé e Desventura. Pra criançada também tem uma exposição dos dinossauros. E como não poderia deixar de ser, dicas para você curtir o seu fim de semana.